O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, alcança em uma pesquisa Hillary Clinton sua rival democrata e a supere em outra. As duas foram divulgadas nesta segunda-feira após a indicação oficial do magnata pelo partido republicano na semana passada. Trump recebe 48% das intenções de voto entre os inscritos nas listas eleitorais contra 45% de Hillary Clinton, segundo uma pesquisa da CNN realizada no domingo, que tem uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais. A pesquisa publicada pela rede CBS também constata um leve crescimento de Trump, mas ele empata com Hillary quando outros candidatos são incluídos na pesquisa. Neste domingo, a presidente do partido democrata americano, Debbie Wasserman Schultz, anunciou que vai renunciar a seu cargo no final da convenção de indicação de Hillary Clinton, que começa nesta segunda-feira na Filadélfia. O anúncio foi feito após dias de intensa pressão dentro do partido para que ela abandonasse o cargo. A causa é o escândalo pelos e-mails internos que mostram que a direção partidária tentou beneficiar Clinton e prejudicar o senador Bernie Sanders durante as primárias.